Em um dia assim de céu limpo e sem neblina, um carro com o farol aceso pode ser visto a quilômetros de distância. Agora, se ele estiver com o farol apagado... Nesse momento, principalmente em pista simples, o risco de uma ultrapassagem se torna muito maior. Qual que é a vantagem para o motorista que está andando com o farol aceso? De ser visto, porque o farol nesse momento não vai auxiliar nada ao motorista que está utilizando. Entretanto, do veículo que vem no sentido oposto, isso é muito útil. A lei do farol completou um ano, mas muita gente ainda roda pelas rodovias paranaenses de forma irregular. Olha o tanto de faróis apagados que encontramos. E quem acende, às vezes, ainda coloca na posição errada. Os faróis têm que estar acesos durante o dia, enquanto o carro estiver em movimento, né? E tem que estar em luz baixa, não luz alta. Sempre luz baixa? Luz baixa. Nesse primeiro ano em que a lei do farol está em vigor, foram atuadas mais de 84 mil multas em rodovias federais aqui do Paraná. Isso é o equivalente a uma média de 230 multas por dia. Quem esquece o farol apagado nas rodovias, perde quatro pontos na carteira e ainda precisa desembolsar 130 reais para pagar a multa. A região campeã em multas é ponto grossa. Foram mais de 12 mil em um ano. Em Cascavel foram mais de 5 mil infrações. Em Curitiba, quase 1.500. Em Maringá foram mais de mil. E em Londrina, quase 400 multas. No período, houve uma redução de 15% no número de acidentes em todo o estado. Principalmente nas colisões frontais, que provocam o maior número de mortes. Por isso, é bom fazer igual o seu décio, para não esquecer de acender os faróis. No começo, colei até um papel no painel do carro para ver que tinha que acender o farol. Agora não esquece mais. Agora não. Agora deu partido e acendo o farol.